Perfeito! Ai, Jungkook, por que não se junta com as outras crianças? Eu tô com vergonha, mãe. Não, filho, tá tudo bem. É só você ser você mesma. Olha, aquela garota tá ali sozinha, balançando. Por que não vai fazer uma companhia pra ela? Mãe... Vai lá, Jungkook. Eu te compro um sorvete. Sério? Uhum. Tá bom. Oi, tudo bem? É... Você quer companhia? Meu nome é Jungkook, e você? É um prazer te conhecer, Sene. Você quer que eu te balance? Tá bem. Eu vou com calma, tá? Quer mais forte? Tá bom. Minha vez? Tá bom. Isso é muito legal. Pode ir mais forte. É... Você quer ir em outro brinquedo? Então vamos no escorregador. Vai, Sene. Por que você não tá escorregando? Tá com medo? Ah, qual é? Nem é tão grande assim. Tá bem, olha... E se eu te der uma ajuda? É... É... Um empurrão. Relaxa. Uhum. Tudo bem? Ok. No três, tá? Um... Dois... Três. É, Sene? Filha! Ei, amor. Tá tudo bem? Alô, joelho? Ai, olha... Me desculpa pelo meu filho. De verdade, me desculpa mesmo. Não, tá tudo bem. São só crianças. Não tem problema. Estavam apenas brincando. Vem cá, amor. Jungkook. Pede desculpas pra ela. Desculpa, Sene. Você tá bem? Não era minha atenção te machucar. Sério. Não se preocupe. Você é um bom garoto, viu? Eu vi que você quis dar companhia pra minha filha. Eu agradeço muito. Eu vou rapidinho ajudar ela, tá, gente? Comprar um curativo aqui rapidinho na farmácia. Ah, claro. E me desculpa mais uma vez. Tá tudo bem. Vem, filha. Dá tchau pra eles. Tchau, Sene. Voltamos. E agora ela tá com um curativo. Tá bem melhorzinha. Ai, que bom. Sua filha é uma graça. Obrigada. Sua filha é ótima também. Mãe, mãe, mãe. Então a gente pode voltar a brincar? Ah, claro. Mas tomem cuidado da próxima vez, tá? Tá bem. Eu juro que eu não vou empurrá-la de novo. Muito obrigada, viu, John? Pode ir lá, filha. Ai, essas crianças. Nem me fale. Ei, Sene. Minha mãe comprou sorvete pra gente. Você quer? Tá. Qual que você prefere? O de limão ou o de morango? Tá bem. Eu prefiro o outro. Quer um pouquinho? Tá doendo o seu dente. É normal. Me dá um pouco do seu também. Ah, que isso. Você é egoísta? Poxa. Eu te dei o meu e você não vai me dar o seu. Ai. Idiota. Esse é muito bom também. Filho. Já tá escurecendo. A gente tem que ir pra casa. Ah, sério, mãe? É, desculpa. É, pois é. A gente tava conversando um pouquinho, eu e a sua mãe. E nem percebemos que começou a escurecer. Precisam ir pra casa agora. A gente não pode ficar mais um tempo juntos? Filho. Ah, eu acho que não é melhor isso, não. Ah, qualquer coisa, vocês podem vir jantar na minha casa, junto com a minha filha. Sério? Uhum. Que tal hoje à noite? E aí, Junko, você quer? Quero. Quero sim. Então, se não for incômodo, a gente aceita. Não vai ser incômodo nenhum. Fico feliz que a Essene tenha um amiguinho novo agora. Ela não faz muitas amizades, ela é mais na dela, sabe? Então, eu agradeço muito por ela ter feito uma amizade hoje. Meu filho também é bem tímido. Mas, eu convenci ele a falar com ela. E que bom. Então, como eu já dei o meu número pra você, eu te passo o endereço e vocês vêm pra jantar em casa. Né, filha? Lá tem videogame, vocês podem jogar, brincar. Tem jogo de tabuleiro também. Tem um monte de coisa pra vocês fazerem. Isso! Você ouviu essa, Essene? A gente vai poder passar mais tempo juntos. Tá bem, agora se despeçam. Ah, é. Tchau, Essene. A gente se vê mais tarde. Eu posso? Tchau. Vem, filha. Por que ficou vermelho, hein? Olha, Junko. Eu tô muito orgulhosa de você, viu? Esse é meu garoto. Ai, mãe, não bagunça o meu cabelo. Vem, vamos pra casa. Pra você tomar um banho, se arrumar. E aí a gente janta na casa da sua nova namoradinha. Mãe! Eu tô brincando. Você ainda é muito nova pra isso. Mas quem sabe quando vocês forem mais velhos. Mãe! Tá bem. Parei, parei. Tchau. Tchau.